Abertura O programa do Ligado Show pela Rede Record de Televisão Programa este apresentado aos domingos Hoje, sabadão, estamos passando o nosso programa para sábado Este programa ia ao ar todos os domingos Agora aos sábados pela Rede Record de Televisão E mudando o horário também, agora das 10h até as 10h30 O programa do Ligado Show E hoje em Gararaquara Hoje o nosso programa no primeiro bloco Nós vamos apresentar o Festival Revelação Drama Musical E tem até um violão maravilhoso Que a gente está mostrando neste momento E as duplas estarão participando do Festival Revelação Drama Musical E no final vão ganhar este violão, uma dupla Hoje nós temos duas duplas que estarão participando Nossos amigos Max e Rangel, também William e Alexandre Essas duplas já tem o CD gravado, já tem o trabalho gravado E, portanto, se você quer participar também deste programa do Festival Você tem que ter um CD gravado, dois gravados E estará participando O telefone aparecendo no vídeo, neste momento Também o nosso e-mail, o site Você entra em contato com a gente Do Tô Ligado Show Quero mandar um abraço muito especial Lá para Itápolis Pessoal da Camisaria Fiorense Que mandou esta belíssima camisa Para o apresentador, o Valdir Gonzaga Abraço para a Iliana, o Eduardo E também o Giovanni Camisaria Fiorense de Itápolis Também a Biancard, meu grande amigo Fernando Super abraço, meu compadre Esse chapéu que você está vendo aqui Você encontra na Biancard Vamos começando o nosso programa então Chamando eles Maxi Rangel Que participa do Festival Revelação Trama Musical Uma salva de palmas a Maxi Rangel Vambora na moda, é chique demais Saudade quando travata as barreiras no coração Tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão, desejo E vai além, além da imaginação Tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Amor não tem limite Amor não tem limite, paixão Quando é verdadeira Faz pião rolar na poeira Beber e chorar a noite inteira Quando lembra do beijo, desejo Alba, paz, acalma, velho Coração e alma Saudade no peito é flecha certeira Saudade quando travassa as barreiras No coração tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Desejo que vai além, além da imaginação Tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Saudade quando travassa as barreiras No coração tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Desejo que vai além, além da imaginação Tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Amor não tem limite, paixão Quando é verdadeira Faz pião rolar na poeira Beber e chorar a noite inteira Quando lembra do beijo, desejo Alba, paz, acalma, velho Tem jeito não, tem jeito não E a alma, saudade no peito É flecha, acerteza Saudade quando travassa as barreiras No coração tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Desejo que vai além, além da imaginação Tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Saudade quando travassa as barreiras No coração tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Desejo que vai além, além da imaginação Tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Tem jeito não, tem jeito não É amor, é paixão Tem jeito não, tem jeito não Tem jeito não, é paixão É paixão, uma salva de palmas Para Max e Rangel Participando do Festival Revelação Trama Musical Agora vocês sentam aí, tá bom Vamos chamar mais uma dupla Para participar Nossos jurados estão ali Daqui a pouquinho, no final do programa Nós vamos ver a dupla Que vai continuar, não é? Que vai continuar Para a grande final Bom, vamos chamando então Para o pessoal que está em casa Para você que está acompanhando a gente Neste sabadão pela Rede Record Programa do Legado Show